Então pessoal, a gente vai botar aqui, vamos criar alguns objetos simples só para a gente ter algumas coisas para botar o nosso ponto focal e brincar um pouquinho. Então, estou aqui em perspectiva mesmo, vou botar um plano ali para fazer o nosso chão. Posso ajustar aqui e centralizar ele e aqui a gente pode criar alguns objetos. Ok? Fiz uma cena bem básica aqui, não precisa ser os mesmos elementos, não precisa ser nada, é só para a gente ter algumas coisinhas para focar. A gente criou aqui os primitivos, até agora nas nossas aulas de modelagem a gente usou bastante linha e depois a gente trabalhou com os modificadores nessa segunda aba aqui. A terceira aqui é luzes, eu não vou colocar luzes exatamente nesse momento. Vamos pular e vamos aqui para a câmera. Vocês vão notar que tem três câmeras que são standard e eu teria aqui, se vocês têm o Arnold instalado no computador de vocês, tem algumas câmeras específicas do Arnold aqui. Como ela não vai renderizar o Mental Ray, a gente vai utilizar essas aqui. Então, vou pegar aqui uma câmera física, vou botar na vista de topo, cliquei, mantive o meu mouse apertado e empurrei para frente ali para ele me dar o target, para ele fazer o cone de visão da minha câmera. Se eu olhar aqui no front, ela está enterrada no chão. Eu vou clicar aqui, vou apertar a tecla C, eu poderia mudar aqui e mudar lá para a câmera. E aqui vai ter todas as câmeras que eu fiz. Mas, eu posso apertar também C e ele me botou na única cena de câmera que eu tenho. Se eu tivesse mais de uma câmera, ele vai me mostrar, vai pedir a opção. Então, eu estou vendo, não estou vendo o chão, eu estou enterrado no chão. Quando eu criei minha câmera aqui, na vista de topo, eu criei ela no nível zero. Eu posso ajustar a altura aqui, movendo a câmera para cima. Ela vai, ainda está focando o chão, né? E eu posso selecionar o target da câmera para mover ele, tá? Tem duas maneiras, mais de duas maneiras de ver isso. Se eu estou com isso aqui do lado, ele me gera dois manipuladores aqui, ó. Physical Camera, eu pedi uma câmera física. E Physical Camera.Target. Se eu clico aqui, ele foi para o target, ó. Quando eu estou com o target selecionado, posso clicar com o botão direito e Select Camera. E posso, em cima da câmera, fazer a mesma coisa. Botão direito, Select Camera Target, ok? E aí eu consigo manipular as duas coisas independente, ó. Posso subir um pouco o target. Posso voltar na câmera e baixar ela um pouco, se eu quiser. E assim manipular ela. Posso trazer ela para frente, se eu achar cômodo. Ok? A iluminação aqui, como eu não coloquei nenhuma luz ainda, eu estou usando a luz padrão do Max, tá? Ele entende o quê? Que quando eu não coloquei nenhuma luz, eu ainda preciso ver o que está no meu espaço. Então ele me cria duas luzes, tá? Que são standard. A partir do momento que eu colocar uma luz, ele vai eliminar essas luzes padrão. Elas não vão mais agir no meu mundo. Vou aumentar um pouquinho essa pirâmide para ela ser mais visível. E aí eu tenho meus objetos aqui, tá? Nessa questão da seleção, eu consigo selecionar tudo no meu espaço no momento. Mas digamos que eu não queira isso. Eu só quero selecionar a câmera agora. Fiz os meus objetos, mas eu não vou mexer muito neles. A gente pode até botar cores diferentes aqui, se quiser, né? Selecionar aí, fazer colorido. Mas digamos que depois de um tempo eu não tenho mais interesse em selecionar esses objetos. Eu quero selecionar somente a câmera. Eu tenho filtros de seleção aqui, tá, gente? Eu posso puxar aqui e botar, ó, somente câmera. E aí se eu fizer isso aqui, ó, ele só vai pegar a câmera, tá? Ele não selecionou nada além da câmera. Eu só tenho que lembrar depois que, se eu quiser voltar a selecionar os objetos, que eu estou com esse filtro ligado, tá? Se não, tem que voltar para a aula. Da mesma forma, se eu tiver muitas câmeras no meu espaço, e eu quero mexer na geometria e não ficar selecionando as câmeras, porque quer queira, quer não, ela é um objeto que incomoda, né? Eu posso selecionar geometria, em vez de selecionar câmera, né? Naquele momento eu não consigo mais, ó. Clico em cima da câmera e ele seleciona o plano, e não a câmera, tá? Então eu posso utilizar esse filtro se eu achar conveniente. Tá, geramos a câmera física. Se eu selecionar ela aqui, e na aba de Modify, eu tenho os parâmetros todos aqui, né? Tenho como olhar todos esses parâmetros. A câmera física, ela vai tentar simular, então, os parâmetros que eu teria em uma câmera física. Tudo que eu posso fazer em uma câmera física, o que eu posso conseguir fazer também dentro do Max. A gente pode ir olhando lá de cima para baixo. Bom, antes de mais nada, é só falar um pouquinho a respeito da manipulação da câmera. Quando a gente está trabalhando com uma câmera target, eu posso tirar o target, tá vendo? Então modifico ela, ó. Olha o que acontece com a câmera ali embaixo. Ok? Com o target ligado, olha o que acontece lá embaixo. Então o foco está sempre no target, né? Eu prendo ele. Ele acaba sendo um pouquinho mais fácil de eu manipular nesse tipo de situação. Então o target, ele trava o ponto focal, digamos, da minha câmera, mas ele faz com que a câmera não se comporte como uma câmera de verdade, nesse sentido. Porque o que é uma câmera de verdade? Ela não tem esse target e o cara que faz a manipulação da câmera faz por rotação, né? Se o cara quer mover a câmera de um lado para o outro sem sair do lugar, ele vai fazer isso aqui. Se ele quiser, se ele estiver fazendo isso aqui, ó, ele está correndo com a câmera do lado. Está correndo de lado aqui. Está fazendo um panorama, né? Ok? Mas quando eu quero botar o meu foco, por exemplo, em cima dessa esfera, com o target eu consigo facilmente botar ele em cima da esfera ali, ó. E aí eu posso selecionar a câmera e mover ela à vontade, que a esfera sempre vai estar centralizada, né? Sempre vai estar sendo focada pela minha câmera. Mas aí ela me permite fazer um zoom que não existe na vida real, né? Não é que não é possível o cameraman vir correndo e dar o zoom na pessoa ali, só que ele não faz isso. Ele utiliza a lente, ele utiliza a distância da lente até o filme, né? Aquela animação que a gente mostrou antes. Mas é bem comum a gente, no software aqui, fazer isso aqui para dar um zoom, né? Isso, embora seja possível, não é prático o cameraman ficar correndo de um lado para o outro. Para ele, ele vai utilizar esse aspecto aqui, ó, na área lente. Distância focal que a gente falou lá, ó. Se eu aproximo, eu vou aumentando a distância focal, ele vai dando zoom na esfera. Eu vou abaixando a distância focal e ele vai afastando a esfera. Não é só isso, né? Mas isso é o zoom que o cameraman faz mesmo. Através da manipulação da lente, ele vai se aproximar ou se afastar do objeto que ele tem interesse, né? Notem que ao manipular a distância focal, né? A distância da lente até o corpo da máquina, eu não estou modificando só isso, né? Eu estou modificando também esse cone, o tamanho do cone, a área que eu vejo. Eu não estou me aproximando da esfera e continuo vendo para os dois lados da mesma forma. Conforme eu me afasto aqui, ó, eu estou vendo mais do entorno da esfera, né? Estou vendo essa área aqui e essa área aqui, que quando eu aumento o meu comprimento focal aqui, não acontece da mesma forma. Então, esse aqui eu vou utilizar para fazer meu zoom, né? Eu posso, ao invés de especificar pelo comprimento focal, pedir exatamente o meu ângulo de visão ali, tá? O meu campo de visão. Então, o meu... Me perdi aqui onde eu estava. Aqui, a minha distância focal, ela está relacionada com o campo de visão. Dá uma conferida neste ângulo aqui, ó. Quando eu manipulo, ele vai aumentando ou diminuindo, ó. Estou me aproximando, ele está diminuindo o meu campo de visão. 14 graus, 13 graus, 12 graus, 10 graus. Conforme eu me afasto do meu objeto, o ângulo do cone vai aumentando, né? 25, 30. Eu posso definir, então, a proximidade por um ou pelo outro. Eu posso falar, não, eu quero tantos ângulos de visão, quero 50 graus de visão. E ele vai ajustar a distância focal para ficar igual. Ou eu posso me afastar ou me aproximar daqui e ele vai ajustar o ângulo de visão de acordo com a minha necessidade. Esse targeted, no momento que eu botei o targeted, eu manipulo o ponto focal através do... Através do target da câmera, né? Então, eu vou... Ah, foco na... Foco na esfera. Boto aqui o meu foco na esfera. Ah, não quero mais na esfera. Vou na pirâmide. Boto o meu foco lá, ó. Tá? Mas, se eu tirar o target, eu tenho a opção de botar uma distância específica aqui, ó. Tá? 500. E aí ele vai botar o meu foco na distância 500, tá? Então, eu tenho essas duas opções aqui. Deixar o target é porque eu, pessoalmente, acho mais fácil de manipular Do que colocando a distância focal ali. Botando a distância do target. Aqui, ó. Viewport display. É a respeito deste ícone, né? Que ele bota pra refletir a minha câmera. Se ele vai mostrar o horizonte ou não. Quando eu habilito, essa linha aparece no meu horizonte. Tá? E o cone. Se ele vai me mostrar somente quando eu seleciono a câmera. Quando eu desseleciono a câmera, o cone desapareceu. Mas eu posso também pedir pra ele me mostrar sempre. Aí, quando eu desseleciono a câmera, o cone permanece na minha tela. Ou nunca, né? Se eu botar nunca, mesmo com a câmera selecionada, ela não me mostra o cone. Vou deixar o cone ali enquanto selecionado, que é o padrão. Pra gente ver o que acontece com essa manipulação desse cone. Bom, já falei desse basic aqui. Pra eu não precisar ficar rodando, eu vou só encolher um pouquinho essa tela. E vou continuar na segunda parte da câmera física, tá? Então, aqui ele tem algumas pré-configurações, né? De lente ou de tipo de máquina, de corpo. Que eu posso utilizar se eu quiser. E aí ele tá ajustando o ângulo focal aqui, né? O ângulo de visão. E a distância focal, de acordo com a lente. E com o corpo da câmera que eu escolhi, tá? Então, uma câmera 35mm. Não me impede de depois eu alterar isso aqui, né? Aí ele vai voltar pra custom. Aqui, falando especificamente da lente, a gente já falou da distância focal, que é a da lente até o corpo. E o ângulo, né? Posso trabalhar qualquer uma das duas coisas. Posso botar um zoom específico aqui também, ó. Que aí ele tá também alterando, né? Então, se eu começar, digamos, com uma lente de 35mm, posso botar um zoom de 2mm, ele aproxima. E aí ele vai alterar, né? A distância focal e o FOV pra corresponder a isso aqui. Tá? E aqui a abertura, né? O F da câmera. Eu vou aumentar ou diminuir isso pra reduzir ou aumentar a luminosidade. E aí trabalhar também com desfocar o entorno em relação ao objeto. Ou deixar mais nítido o entorno em relação ao objeto. Que nem a gente viu na apresentação agora há pouco, né? Se eu botar, me corrija se estiver errado então, 22 é o mais aberto possível que eu tenho meu diafragma e o menos nítido possível. Não é 22 o menos nítido? Menor abertura e mais 20. Perfeito. A gente já testa isso aqui e vê na prática. Vou clicar aqui em renderizar porque ele não vai me mostrar na minha viewport, tá? Então vou dar uma renderizada aqui, não vou entrar no aspecto de configuração ou nada. De preferência eu vou renderizar a viewport correta que é a da câmera, né? Então vamos lá. A minha câmera agora estava com abertura 22. Não vou ver efeito nenhum, antes de mais nada, de foque ou desfoque, se eu não habilitar o depth of field aqui embaixo, tá? Então eu poderia ficar aqui, ó. Vou mudar para 2 de novo. E vou renderizar. E ele fez exatamente a mesma imagem. Porque não está habilitado a função dele desfocar de acordo com o campo de visão, tá? Quando eu habilito isso aqui, nota o que acontece com essa câmera, ó. Ele criou um pano aqui, ó. Eu vou intercalar de novo para vocês verem, ó. Desabilitei só uma linha, que é o meu ponto do foco. Quando eu habilito, ele faz mais duas linhas. Uma aqui e uma aqui. Que é o campo de visão ali, onde vai estar dentro do foco ou fora do foco. Vou aumentar. Quanto maior o número, mais focado. Mais objetos vão estar no foco. Quanto menor o número, menos objetos vão estar no foco. Mas vamos ver, porque eu também posso me equivocar, né, gente? Estabilitado, ó. O foco está lá na esfera. Agora, esta tipote que está mais à frente da esfera está fora de foco, tá vendo? E o número é 2. Ou seja, está fora deste campo de visão. Se eu aumentar isso aqui para 11, a pirâmide deveria estar totalmente no foco. Vamos ver. Esses dois no foco. Esse aqui ainda tem um pouquinho, mas não muito. Se eu subir isso aqui lá para 22, aí todo objeto deve aparecer em foco, né? Ó, já ficou mais focado. E aí o que eu digo é que eu posso subir isso o quanto eu quiser, né? Até o limite de chegar na minha câmera. Eu não sou restrito pelo padrão da abertura da lente que a gente conhece fisicamente, tá? Mas... O objeto final, sim. Né? Então... Aqui não. Tá? Depois a gente vai ver que eu tenho como colocar a renderização numa viewport, mais para frente. Mas não é sempre que dá. E... Depende do renderizador que a gente está usando. E nem sempre isso aí vai funcionar muito bem sem travar o meu computador, né? Mas assim, aqui eu consigo ter uma ideia do efeito. Se eu reduzir para 2, o fato desta linha estar marcando ao redor da esfera, já vai me dar uma ideia do que eu estou conseguindo, né? Eu posso daí puxar esse foco... Para a tipote, por exemplo. E ter esse desfoque lá atrás, ó. Tá vendo? A tipote mais focada e a pirâmide que está bem lá atrás desfocada, tá? Posso organizar isso a partir do ponto focal. E aí eu vou fazer essa abertura aqui. Bom, aí entra a parte do conhecimento de fotografia. Você sabe mais ou menos 11, o que você está pegando, bem, quanto do seu campo de visão vai estar dentro do foco ou fora do foco. E o que 22 vai significar ou 2 vai significar, né? Mas aí, para a gente aqui, ter uma relação direta, se eu baixar esse número, fora de foco. Se eu aumentar, mais foco. A luminosidade aqui, porque eu ainda não coloquei luz, ele não está afetando, mas ele vai afetar depois, tá? A parte do foco, eu falei, ah, eu posso ajustar com o target, né? Eu posso ajustar porque eu estou selecionado aqui, ó. Use target distance para o foco. Mas eu posso, se quiser, também tirar isso aqui, botar custom e determinar uma distância aonde vai estar o foco, né? Se eu manipular isso aqui, eu consigo, ó, trazer o foco, a linha do meio, a 460 na esfera, a 355 no cilindro e a 275 mais ou menos na tipote, na chaleira. Não, eu estou renderizando aqui porque eu estou tentando mostrar todos os aspectos, né? Estou tentando mostrar todas as variáveis. O que a gente vai fazer no nosso projeto? Eu vou partir de uma vontade e aí eu vou configurar, dou uma testada, configuro o texto e depois está configurado, né? Por exemplo, eu quero ter um elemento focado e a partir daquele elemento se desfoque. Ou eu quero só a borda desfocada. Partindo dessa intenção, eu vou, sem precisar ter o meu render aqui, eu vou manipular isso aqui, né? Eu vou fazer o quê? Vou vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ah, eu quero essa esfera no foco. Posso usar o target distance. Eu tenho este plano e este plano que está dentro da minha zona de foco lá, do meu depth of field, ok? Então, eu tenho já uma expectativa de que isso aqui esteja fora de foco. Um pouco. Quanto fora de foco, aí, entendeu? Dessa forma eu vou trabalhar os diversos fatores. Não preciso renderizar sempre. Ele me dá um feedback, mas para eu saber... A mesma coisa com materiais e a mesma coisa com iluminação. Para eu saber realmente o efeito, eu vou renderizar. Para isso, a gente sempre vai fazer várias renderizações de teste, enquanto a gente está trabalhando. Pode desligar. Se alguém é desligar, eu agradeço. Tem que botar uma canetinha lá no override, que a gente não tem controle remoto. Tá? Esse é do PowerPoint. Do ar-condicionado, a gente não tem controle remoto. Ok? E aqui, né, eu vou ter uma noção também, mas ele não vai... Ele aqui está me mostrando o campo de visão, a distância do objeto, o zoom, mas ele não está sempre computando o que está focado, o que não está desfocado. Por quê? Porque isso exige tempo de renderização, exige cálculo da máquina. A geometria é isso aqui. Para ele mostrar essa geometria desfocado, ele precisa calcular a luz, ele precisa calcular a distância que você está do objeto, a configuração da tua câmera. E aí, não é que ele não pode fazer isso automaticamente para mim, em tempo real. Só que ele vai exigir da sua máquina. Bom, se eu desselecionar isso aqui, eu inutilizo a parte do desfoque. Eu estou pedindo, não, eu não quero nada desfocado, eu não quero esse aspecto. A parte do shutter aqui, seria realmente o tempo de abertura do diafragma, tá? Então, está aqui em meio frame. Isso aqui, para quem vai trabalhar com animação, que não é o nosso foco, vai funcionar bem, eu vou ter que determinar quanto tempo eu quero que cada cena seja capturada. Lembrando que, para eu ter um segundo de vídeo, o normal é que a gente tenha em média 30 frames, tá? Então, em um segundo de visão de filme, eu tenho 30 imagens consecutivas. Essa câmera vai capturar 60 imagens, tá? Uma, duas a cada frame. Aí, aqui embaixo entra a parte da exposição. Agora eu vou precisar voltar para a minha tela de render aqui. Se eu acho que isso aqui está muito claro ou muito escuro, eu vou modificar aqui, ó. Tá? Então, está em 6. Vamos botar 8 e ver o que acontece, ó. Vou duplicar essa aqui que estava em 6. Aqui. Aqui, desculpa. Essa aqui em 6. Vamos renderizar em 8. Ó, 6 e 8. Então, eu vejo aqui que está mais natural a cor, né? Aqui já está meio estourado. Mas, de uma maneira geral, porque o meu fundo é negro, ele está... Ele me dá a impressão de que isso aqui está escuro, né? Depois, quando a gente tiver fundo, tudo certinho, isso aí vai ser um pouco diferente. Lembrando que isso aqui não é nem uma luz real, né? É a luz padrão do Max, por enquanto. Mas, dá de ver aqui, ó. Como manipulando o nível de exposição vai afetar a minha cena. Quanto maior este valor, 16. Mais escuro vai ser a minha cena. Não vi nada, né? Então, ó. 6, 8, 16. Vamos ver, 12. Então, 6, 8, 12. Ok? Posso voltar lá. Voltar a 7. Para quem está acostumado com fotografia e quiser trabalhar, né? Quiser almejar, fazer uma coisa, talvez por fotomontagem, ou porque está acostumado com a relação de uma configuração e o resultado que você obtém na realidade, isso aqui eu também posso alterar, né? Ao invés de colocar um target, uma exposição target, eu vou botar manual. E aí eu vou configurar o ISO do meu filme, né? Aquele set ali estava um ISO 500. Eu poderia botar lá um ISO 800, por exemplo, e testar o meu render. ISO 800. Botar 1.200. Mexe na granulometria, né? Se ele vai sair aqui, não. Ok? Então, target. Aqui seria só realmente, digamos, a sensibilidade à luz. O quanto que essa câmera virtual vai ser sensível à luz ou não. Mas como não estamos trabalhando com raio de luz real, a gente não é restrito mesmo pela quantidade de luz, né? Aí o balanço do branco, da cor branca. Então, deixa eu voltar isso aqui para 7. Isso aqui é o tipo da cor da luz, né? Todo mundo já viu um ambiente iluminado por uma luz amarela ou por uma luz branca, que ele fica com colorações diferentes. E eu posso configurar isso. O branco da luz, eu posso modificar a cor da luz. Então, aqui ele está com o branco, daylight, 6.500. Poderia botar, por exemplo, luz fluorescente, que é 4.000 Kelvin, né? Quando a gente fala intensidade de cor de luz. Temperatura, né? De luz. Renderizar com 4.000, está mais azulado, né? Porque 4.000 é mais azul. Se eu botar lá 3.500, deve sair mais amarelado. Vou mudar aqui e botar, ó. 3.000 Kelvin. Ele altera, ó, a esfera, que é bem azul, tá? Fluorescente, praticamente. Vou botar 6.500, que é o branco padrão. Ok? Poderia diretamente selecionar aqui uma cor, né? Eu quero que a minha luz seja esverdeada. E aí, ele vai aplicar uma cor verde, que vai interagir com as cores e dar essa coloração diferente, né? Nosso padrão aqui é luz do dia, 6.500 Kelvin. Esse Vignetting é, se eu não me engano, o brilho, né? Lens flare, se ele vai possibilitar isso acontecer ou não, tá? Desculpa. É deixar escurecer a borda ou não. Se isso é possível de escurecer essa borda ou não. Então, eu habilito isso e eu posso aumentar ou diminuir esse valor. Ele deve sair mais escurecido aqui ou menos, tá? Aí, quando a gente entra na parte aqui do Depth of Field, eu posso definir também o formato que ele vai fazer o desfoque. Então, se isso aqui vai ser... Eu posso determinar o formato do desfoque, tá? Se isso vai ser circular, um círculo. Se isso aqui vai ser com lâminas, né? Porque o diafragma, ele não é um círculo. Ele é uma sobreposição de lâminas que fecha e abre. O número de lâminas e a rotação dessas lâminas. Essa configuração aqui eu consigo fazer, modificar o desfoque, que vai fazer o quê, por exemplo? Que se eu der o zoom, o macro numa gota de chuva, que ao invés dela ficar redonda, ela vai ficar mais triangular ou mais quadrada quando está fora de foco, tá? Então, eu consigo fazer esse tipo de manipulação. Aqui entra de novo, né? Eu posso botar uma textura custom. Eu não preciso utilizar somente o que eu consigo com a câmera real. Se eu quiser colocar uma textura totalmente diferente, eu consigo colocar, tá? Aí eu vou escolher um mapa e vou colocar aqui. E eu vou escolher se isso vai afetar a exposição ou não, né? Deixa eu voltar no circular. Aí controle de perspectiva. Seria eu corrigir, como se eu fosse inclinar, né? Utilizar umas lentes que tem o que eles chamam de tilt, que é essa inclinação, que eu consigo girar uma lente em relação à outra e fazer, por exemplo, na câmera real, que as linhas saiam verticais, tá? Eu não preciso trabalhar exatamente por aqui para ter isso na minha câmera digital. Mas é só quem trabalha consegue entender isso, ó. Consigo fazer inclinações da câmera. Olha o ângulo aqui, que ele está torto agora, né? Não está a 90 graus. Era assim. E eu consigo inclinar a minha lente e corrigir as verticais ou as horizontais em relação a isso. Ó. Em porcentagem ou em valor aqui. E eu posso colocar Auto Vertical Tilt Correction, tá? Para corrigir, se eu tiver muita distorção na minha lente, para ele corrigir a distorção das verticais automaticamente. Aí, distorção da lente, né? Eu posso colocar também uma distorção da lente. Aqui eu também posso colocar uma textura para fazer a distorção da lente. E esse miscelâneos aqui é bem útil para a gente, para ocultar elementos caso a gente queira. Por quê? Porque ele deixa eu criar dois tipos de planos de corte. Um plano de corte da lente, que vai impedir me mostrar qualquer coisa que esteja antes ou depois do espaço que eu pedi. Vou habilitar aqui, é mais fácil mostrar, né? Se eu botar aqui Enable, ele criou dois planos de corte. Um próximo e um longe. Então, aqui está a minha câmera. Eu vou aumentar o próximo. Notem aqui, ó. O plano vai sair da minha lente e vai começar a andar em direção aos objetos, ó. E daí você vai ver o resultado aqui. Está saindo. Ó, o vermelho ali. Conforme eu me aproximo da chaleira vermelha, ele corta a chaleira vermelha. Então, nesse momento, o meu plano de corte próximo está passando pelo meio da chaleira. Por isso que ele vai cortar a chaleira. Dessa forma, ele vai renderizar somente o que não foi cortado, né? Ó, ele me simula esse corte mesmo, essa seção. Todo plano que está aqui antes não aparece, tá? Então, eu posso regular um plano de corte próximo. Se eu clicar com o botão direito, no manipulador aqui ele zera. Tá? E eu posso o plano longínquo também. Vou botar 600 aqui, ó. 600, não 6 mil. E ele aparece aqui, ó. Está dentro do meu alcance, né? E eu consigo, por exemplo, tirar essa pirâmide da minha cena. Só eu ir reduzindo até desaparecer a pirâmide. E aí a gente viu basicamente todos os parâmetros, né? Que eu posso alterar numa câmera, tá? Aqui se eu desabilitar, ele não vai cortar mais. Então, lá em miscelâneos eu tenho o meu plano de corte, ok? Voltando lá então, nesses primeiros parâmetros. Isso tudo a gente falou da câmera física, mas a gente tem três câmeras, né? Então, o que a gente tem nas outras câmeras? Vamos deixar essa aqui e vou botar uma segunda câmera. Mais câmera. E aí eu vou botar uma target, que não é física, tá? Vou botar aqui. Mesmo processo, clica, mantém apertado o botão, arrasta para soltar o target. Depois eu vou mudar a altura, tá? Aí quando eu aperto o C agora, de câmera, ele não me dá mais automático. Ele me pergunta qual câmera que eu quero colocar ali. Câmera 1. E aí ele ajustou para a câmera 1 aqui, ó. Tudo bem? Então, vou selecionar a câmera 1 aqui e vamos olhar os parâmetros dela, o que tem de diferente. Essa câmera, ela é como a câmera física, mas ela tenta reduzir os parâmetros, né? Ela tenta deixar um pouquinho mais simples. Então, ele tem a mesma coisa, mas está de uma maneira ou outra um pouquinho mais simples, reduzido esses parâmetros. Bom, eu não vou falar da câmera free, porque a câmera free é uma câmera target sem o target. E eu consigo ligar ou desligar o target aqui, ó. Então, se eu tirar esse target, ele vai se tornar free. Ou eu mudo aqui e ele vira target. Qual é a diferença do target ou do free? É se ele vai ficar travado ou não, né? Se eu mover isso aqui na lateral agora, ó. Ele vai de um lado para o outro. Ele faz um panorama. Ele faz um trucking, né? Mas, se eu ligar o target, o ponto focal vai ser sempre constante, ó. Ele começa a inclinar e girar ao redor daquele ponto focal. E não fazer um panorama. Essa é a diferença do target e do free. Em relação aos parâmetros. Mesma coisa aqui, ó. Lente. Eu consigo dar zoom ou afastar, né? Ou seja, o comprimento focal. Mas, eu posso mudar direto aqui com o fio da view, né? Com o meu campo de visão. Mais ou menos, tá? Os dois são intercambiáveis. Ele me dá, por algum motivo também, a chance de eu ter uma projeção ortográfica. Se eu quiser. Tá? Aí, ele tem algumas configurações padrão aqui para eu selecionar. Quem está acostumado já pode utilizar isso. Lente de 15, 20, 24. Posso ir clicando e vendo. Lente de 15, 20, 24, a 28, 35, 50, 85, 135, 200. Tá? Notem que isso aqui não é independente disso, né? Ele só está... É uma pré-configuração que ele está colocando aqui para mim. Tá? Aí, mesma coisa. Mostra o cone ou não mostra o cone. Mostra o horizonte e não mostra o horizonte. Aqui eu consigo dar um clip direto, ó. Environment Range. Estava no Arts Renderer, ele não permite que o... Esse Far Range do Clipping Plane, ele não permite. Mais o Mental Ray Permit. Então, ó. Consigo cortar, né? Tirar daqui, ó. Essa pirâmide agora, ele está fora. Está atrás do meu plano de corte. Então, ela não aparece aqui, tá? Se eu desabilitar isso aqui, ela já vai aparecer automaticamente. Já está lá, ó. Tá? Então, os campos aqui. Se vai passar muitas vezes ou não. Se está habilitado ou desabilitado. E o campo... Profundidade do campo. É a mesma coisa, tá, gente? Os mesmos parâmetros, só que aqui, ó. Está mais simplificado. Ele já trouxe os planos de corte para cima, para eu poder utilizar elas. E eu consigo intercalar aqui, ó. Se é Free ou Target, que nem a outra. Os parâmetros do campo de visão, né? Se eu vou botar o meu foco pelo Target Distance, ou eu posso alterar aqui. Aí, a grande diferença que ele me mostra aqui, é que eu não tenho como manipular, né? O... A exposição. Então, aqui, ó. Na câmera física, eu não tenho direto um parâmetro aqui para eu configurar a exposição, tá? Aí, eu vou ajustar a exposição pela abertura da lente mesmo. Ou, depois, a exposição no ambiente como um todo, tá? Eu tenho como ajustar isso no ambiente também. Aqui, né? Environment and Effects. Eu posso modificar o Global Exposure, tá? Eu sempre posso modificar a exposição do meu ambiente como um todo. Mas isso aqui a gente vai olhar com mais calma quando a gente estiver trabalhando com iluminação, tá? Então, independente da câmera, eu tenho como ajustar essa exposição. Mas a câmera física aqui, ela vai me dar... Vai fazer uma simplificação, né? Dos parâmetros para eu poder utilizar, tá? 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 Tá?